Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Conforme vocês viram aí no título e na capa do vídeo, hoje eu vou falar como trazer o seu pet do Brasil para Portugal. E, se você não me conhece, meu nome é Cricifone, eu sou baiana, já moro aqui em Portugal há quase dois anos. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro dos novos vídeos, já peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe aquela curtida para ajudar aqui no canal. E sem mais enrolação, roda a vinheta, editor! Então, se você quer trazer o seu pet do Brasil para Portugal, primeiramente eu tenho que falar que não é uma coisa assim muito barata. Mas é aquilo, né? Quem tem animal de estimação sabe que é como um filho. Pelo menos os meus gatos são como os meus filhos. Então, a gente acaba gastando, né? Um dinheiro que não poderíamos gastar, mas eles estão aqui comigo agora e é isso que importa. Então, assim, eu não vou falar assim de preços no total, eu vou falar mais ou menos assim por alto, quanto que eu gastei mais ou menos e o processo que foi. Porque também já não lembro assim todos os preços exatamente agora, porque já tem quase um ano que eu fiz toda a documentação deles. Então, vamos lá. Primeiramente, para você conseguir trazer o seu pet do Brasil para Portugal, existe um processo um tanto burocrático. Primeiramente, o animal vai precisar estar vacinado contra a raiva e precisará estar com um chip, que é um microchip internacional, que eu vou deixar aqui o modelo do microchip certinho, que você precisa colocar para que ele seja válido. Não é qualquer microchip. E, primeiramente, você vai levar ele no veterinário que faça esse procedimento, que seja um veterinário credenciado. Porque, você vai entender agora, primeiro você coloca um microchip e mesmo que você já tenha dado a vacina da raiva antes de colocar o microchip, não vai valer. Porque o que importa é quando você tem que estar registrado lá no microchip. Ou seja, o ideal é primeiro colocar o microchip, depois dar a vacina da raiva. Pronto. Aí deu a vacina da raiva, que na época, quando eu fiz esse processo todo, o microchip foi, mais ou menos, se eu não me engano, 120 por animal, por animal, mas isso foi em Salvador. Depende da sua região, isso pode ser um pouco mais caro, um pouco mais barato. E a vacina da raiva foi 80. Ou seja, no dia que eu coloquei o microchip, eu gastei, em média, 200... 120? Mais 80. É, gastei 200 por animal. Ou seja, já prepara aí pelo menos 200, 250 para fazer essa primeira etapa. Aí, depois que você vai... Que você, né? Que levar essa vacina da raiva, ele vai precisar colher o sangue para analisar a imunidade do animal, para saber se a vacina da raiva, se ele ficou com o anticorpos necessário, se ele está mesmo protegido contra a raiva. E aí é que vem a parte mais cara desse processo, que é a sorologia da raiva. Esse é o nome aí, você vai ficar nunca ouvindo falar desse nome, nem eu. E aí, para fazer essa sorologia da raiva, você vai ter que... O bichinho, ele tem que esperar, depois que tomar a vacina, pelo menos foi o que aconteceu, né? No... Foi a indicação da clínica. Pelo menos 30 dias, que é para o anticorpos agir, né? Lá no organismo dele. E aí, depois desses 30 dias, você vai voltar na clínica, e aí vai fazer a colheita do sangue para mandar para um laboratório. E aí é que é a parte mais cara, porque lá no Brasil não existe laboratório credenciado. Ou seja, essa colheita de sangue é mandada para fora, no caso... No meu caso dos gatos, foi enviado para o Texa, que é o nome do Texa. E esse laboratório, ele fica nos Estados Unidos. Ou seja, fez a colheita de sangue e foi enviado para os Estados Unidos. E aí que foi a pancada. Porque foi 1.600 por animal. Só que aí eu consegui 10% de desconto, porque eu paguei no débito. E tipo, doeu mesmo, assim. Mas tinha que ser. Então, vai anotando. Microchip, vacina da raiva, sorologia da raiva. E aí, mais ou menos, ficou 3.800. 3.800. O valor da sorologia, mas eram 3 gatos. Quem não sabe, né? Eu tinha 3 gatos, uma gatinha minha faleceu enquanto eu estava aqui em Portugal. Mas eu já tinha feito todo o processo dela. Aí o valor da sorologia para os meus 3 gatos foi 3.800. Porque eu consegui esse desconto. Mas assim, se for só um bichinho, sai menos caro, entendeu? Só que aí, depois que você faz esse processo da sorologia, o animal tem que ficar em quarentena. Ele não pode, você não pode já, porque você tem que esperar o resultado do exame, que vai para os Estados Unidos, volta. E aí ele tem que estar, eu vou pegar aqui agora o papel para mostrar para vocês, porque... Pelo menos eu tenho aqui, eu já mostro para vocês como é que é. Peraí. Pronto, eu peguei. Mas aí eu vou explicar antes de mostrar. Quando eu faço essa sorologia da raiva, o animal tem que ficar 90 dias em quarentena. Ele ainda não pode viajar. Então não adianta você já comprar passagem, nada disso, porque enquanto não passar os 90 dias, certinho, depois dos 90 dias, aí sim, se o resultado vier, né, bom, né, com um anticorpus bom, aí sim, você pode comprar passagem e aí pode viajar. E aí o resultado da sorologia vem assim, TEXA, que é o laboratório que fez, e aqui tem, né, a quantidade de anticorpos, não sei se vai focar aí, aí foram 4,56 IU ML, e o mínimo, né, de anticorpos necessário é 0,50 IU, deu muito acima, ou seja, tem que dar acima de 0,50. Se der menos que 0,50, aí tem que refazer a sorologia. E aí é que mora, né, ou tipo assim, o perigo da sorologia, porque se o animal, deixa eu sujeitar aqui, porque se o animal, ele não, nunca tomou vacina da raiva, e o anticorpos, ele estiver muito baixo, pode ser que ele tenha que refazer a sorologia. Por isso que é, obrigatoriamente, obrigatoriamente, tem que esperar os 90 dias, para essa quarentena, que é obrigatório. Pronto, aí você fez o processo, deu tudo certinho, você vai chegar, vai receber, né, o formular, assim, tudo certinho, com o seu, pronto, feito isso, deu ok, aí vamos para a parte que é menos difícil, que é a mais tranquila. Um detalhe que eu esqueci de falar, que quando o animal, ele é microchipado, você vai receber, o certificado de microchipagem, que, tá vendo, ele vem assim, com um número, né, aqui é o número do, do microchip, e aqui também, vem esses selinhos, esses selos, eles têm que vir, no meio, vem vários, vários selos, porque com esse selo, eles conseguem, ler, né, o chip, e o chip, ele é, implantado também, no, no pescoço do animal, e aí, quando eles, eles só fazem a leitura, já vê lá, tudo que aconteceu, todas as vacinas, status em dia, se tá tudo certo, só isso que eu tinha esquecido de falar, pronto, aí vem a parte agora, que você tem que agendar, na Vigiagro, que é o veterinário, do aeroporto, aí, por que você tem que agendar, no Vigiagro? por que a Vigiagro, ele vai pegar, aí você vai ter que levar, no dia que você for pra Vigiagro, você tem que levar, esses três, esses três documentos, que é, a cadeneta de vacinação, o certificado de microchipagem, e, a sorologia, o resultado da sorologia, e, depende muito da Vigiagro, que você vai, por exemplo, na Vigiagro de Salvador, eu tive que, enviar, esses documentos, por e-mail, eles analisaram, viram que estava tudo certo, e pronto, aí eu pude, agendar uma data, e, uma coisa importante, é você ter que agendar, na Vigiagro, pelo menos, com, no mínimo, no mínimo, 30 dias de antecedência, para a sua viagem, um exemplo, estamos em março, se você vai viajar, em maio, hoje é dia 16, você vai viajar, no dia 16 de maio, já é, um pouco perigoso, você ligar hoje, para a Vigiagro, para tentar agendar, porque ele só faz, um agendamento, com no mínimo, 30 dias de antecedência, antes da viagem, e, algumas Vigiagros, ainda pedem, que seja 60, então, vocês tem que ficar atento, isso, não pode deixar, por exemplo, sua viagem, daqui a 10 dias, e você não fez o agendamento, porque você não vai conseguir data, e aí, infelizmente, você não vai conseguir, viajar com o seu animalzinho, porque a Vigiagro, depois que você liga, por exemplo, lá em Salvador, mandei o e-mail, aí eles agendaram, aí eu tive que levar a documentação, e aí eles preenchem, um, um, um formulário lá, que é de animais, que declara que esses animais, não é animais de caráter não comercial, eles vão preencher todos os dados lá, pelo menos na de Salvador, eu fui lá, e preenchi na hora, a moça me auxiliou, e algumas Vigiagro, eles mandam esse documento por e-mail, para você preencher, mas isso também, se você não conseguir, quando chega lá no dia, eles te auxiliarão, da mesma forma, no dia do seu agendamento, com a Vigiagro, eles vão preencher o CZI, que é o Certificado Sanitário, para a Circulação, Sem Caráter Comercial, de Cães e Gatos, ou Furões, para a União Europeia, ele vem assim, tem aqui, o chip, o seu nome, o nome do animal, o seu endereço em Portugal, eles vão colocar esse carimbo aqui, para dizer que está tudo certinho, e tem em inglês, basicamente, é esse papel aqui, que você vai, no dia da Vigiagro, buscar. Só que, um adendo, antes de ir na Vigiagro, você precisa ir, no veterinário, emitir o atestado de saúde, e esse atestado de saúde, ele vale por três dias, ou seja, o ideal é você ir, no veterinário, um dia antes, do seu ajudamento na Vigiagro. E aí, esse atestado de saúde, ele é desse modelo aqui, eu vou deixar aqui também, na descrição, o modelo do atestado de saúde, aqui, está vendo, foi o atestado de saúde, preenchido pela veterinária, está vendo o carimbo, um dela, assinatura, e pronto, porque você precisa levar, esse atestado de saúde, juntamente com, ou a declaração, juntamente com a caderneta de vacinação, com o atestado de microchipagem, certificado de microchipagem, e com o resultado da sorologia. Feito isso, eles vão emitir o CZI, que eu já mostrei aqui para vocês, o que é, que é o, que é esse daqui, o certificado, né, que é o CZI, e esse CZI, ele vale por dez dias, ou seja, você terá dez dias, para embarcar com seu pet para Portugal, após a emissão do CZI. E, feito isso, lembrando que, você deverá comunicar ao aeroporto de Lisboa, ou do porto, o aeroporto, né, que você vai fazer sua viagem, 48 horas antes da viagem, que você estará chegando com o animal, e, você tem que preencher a data do voo, o número do voo, a hora que o voo vai sair, e a hora que o voo vai chegar lá em Portugal. Chegando, chegando em Portugal, no aeroporto, você vai passar pelo veterinário lá do aeroporto, que você vai novamente entregar toda essa documentação, por isso que eu deixei tudo arrumadinho já, né, para mostrar, essa documentação toda que eu mostrei para vocês, e vai mostrar para o veterinário, ele vai ver, vai ler o microchip, no meu caso, eles não leram o microchip dos gatos, ele falou assim, ah, eu confio, está tudo ok, cobrou a taxa de 40 euros por animal, paguei 80 euros, demorei mais de uma hora para conseguir, passar no veterinário, porque tinha uma filhinha, tinha outras pessoas, por isso que você tem que avisar, desculpa, por isso que você tem que avisar, né, ao veterinário, que você vai chegar com o animal, porque eles têm que saber, né, a hora do voo para eles se programarem, eu acho que é isso, é a única explicação, e pronto, feito isso, pagou a taxinha, está tudo certo, entrou em Portugal, pronto, resumindo, é esse o passo a passo, é um pouco complicado, isso é um, isso dura mais ou menos cinco meses, para você conseguir fazer tudo, ou seja, você tem que se organizar bastante, ver a data da sua viagem, organizar financeiramente, porque não é uma coisa barata, mas que no final, se você pesquisar, se você for com calma, vai dar tudo certo, e lembrando que, a sorologia, né, a sorologia, que é esse documento aqui, ele, ela tem validade vitalícia, desde que, o animal, ele esteja sempre com a vacina da raiva, em dia, ou seja, tem que olhar lá, estar sempre de olho na caderneta de vacinação, e ver quando que, ele tem que tomar, a próxima vacina da raiva, porque se passar a data da vacina da raiva, aí vai ser necessário, refazer essa sorologia, e você não quer gastar de novo, todo esse dinheiro, e ter todo esse trabalho, porque, é trabalhoso, e é caro, por isso, não custa nada, né, você está ali, de olho na data, e está fazendo sempre, essa vacinação, e mais uma observação, é que, se, for só um pet, e ele tiver, até 8 quilos, você consegue levar ele na cabine, isso se for na TAP, se ultrapassar 8 quilos, já não dá para levar na cabine, tem que ser no porão, que foi como eles vieram, eles vieram no porão, numa caixa específica, né, para esse tipo de viagem, qual é a caixa? É uma caixa de transporte, do padrão IATA, e a caixa que eu comprei, foi a caixa PETTU, número 200, é uma caixa assim, enorme, tipo, enorme mesmo, eu vou ver se eu consigo, colocar uma foto aqui, onde estou, no dia da viagem, e pronto, aí eu forrei a caixa com uma mantinha de fibra, aquela bem molinha, bem quentinha, no seu material agora, forrei, forrei com tapete, coloquei a água, depois eu até mostro para vocês, se vocês quiserem, em um vejo separado, como é que vocês fazem a montagem da água, só que, uma coisa eu digo, eles nem focam nessa água, porque o estresse é tão grande, que eles só querem enxergar, e eles não tocam, pelo menos os meus gatos, eu sei que eles nem tocaram nessa água, e ainda pagam a cara nessa garrafinha da água, que é o PET DRINK, enfim, mas isso fica para um próximo vídeo, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, um link, de um grupo que me ajudou bastante, no Facebook, que é, Animais de Quatro Patas, Anjos, acho que é Anjos de Quatro Patas, Anjos de Quatro Patas, Portugal, que lá, eles me ajudaram bastante, e foi, como eu consegui, fazer esse passo a passo, porque assim, se eu não tivesse visto, se eu não tivesse visto, se eu não tivesse entrado nesse grupo, eu não teria visto, todo o passo a passo certinho, porque fizeram, um passo a passo, muito detalhado em PDF, então, eu vou deixar o link do grupo, para vocês entrarem nesse grupo, e lá sempre tem gente, dando seus relatos, que podem, estar ajudando vocês, assim como me ajudou, e, é isso, eu espero que esse vídeo, tenha ajudado vocês, de alguma forma, se tiver ficado alguma dúvida, se eu tivesse esquecido, de falar alguma coisa, porque, caramba, não, acho que acaba esquecendo, alguma coisa ou outra, mas eu acho que eu falei tudo, eu tenho, acho que essa vez foi tudo certinho, e, espero que tenha ajudado vocês, esse vídeo, deixa comentário, se tiver dúvida, e, aproveita para se inscrever no canal, deixa aquela curtida, se o vídeo te ajudou, de alguma forma, e, eu espero que dê tudo certo, na sua viagem, com o seu pet, para Portugal, e agora, vamos nos despedir, vou mostrar, oi, essa foi uma, que veio, deixa eu pegar o outro, vem cá, mãe, e, esse foi o outro, que veio do Brasil, para Portugal, minha mãe, dá tchau, para o pessoal, tchau pessoal, ok, meus amores, eu espero vocês, no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, beijos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,